Eu vou ficar, não quero chorar, o choro da despedida O abraço da minha pílula, do meu amor O brilhante é feita de mim, como se você se vier No céu tem o meu amor, o brilhante é martileza E no brilhante é festejas do meu coração Você seguirá sempre dentro de mim Como se você se vier no céu, o brilhante é feita de mim E no brilhante é festejas do meu coração O brilhante é feita de mim, como se você se vier no céu Eu quero chorar, o choro da despedida O brilhante é feita de mim, o brilhante é feita de mim Como se você se vier no céu, o brilhante é feita de mim E no brilhante é feita de mim Conseguirás aqui dentro de mim Com os outros e vingueiros lá no sertão Vem curar, tá pra mim mesmo Me festejo no meu coração Não me faço pra bater Mas se quiser, fora de peixar Vem dentro de mim, vem fora de si Meu amor, meu amor, vem curar Vem dentro de mim, vem fora de si Meu amor, meu amor, vem curar Eu vou a me sentar só pra bater Mas se quiser, pode beijar Vem dentro de mim, vem fora de si Meu amor, meu amor, vem curar Vem dentro de mim, vem fora de si Meu amor, meu amor, vem curar Menina, vem na minha cena Minha amada, minha lenda, minha cruz, meu ar Entenda que amor é desejar beijar Menina, meu amor, vem curar Entenda que amor é desejar beijar Menina, meu amor, vem curar Menina, meu amor, vem curar Mas se quiser, pode beijar Menina, meu amor, vem curar Menina, meu amor, vem curar Menina, meu amor, vem curar Moringa, desejo teu beijo Entenda que ia lá, é deseja beijar Moringa, meu amor, vem cá Samba! Eu dou um minuto, mas que eu adoro O apapá, o apapá Se quiser, eu vou te beijar Vem dentro de mim Meu amor, meu amor Vem dentro de mim Meu amor, meu amor, vem cá Vem dentro de mim Vem fora de si Meu amor, meu amor, vem cá Vem dentro de mim Vem fora de si Meu amor, meu amor, vem cá Meninas, pra vocês agora